Essa história chama As Rimas da Joaninha. Vocês vão ver que a história toda é de rima. De uma vez, uma Joaninha muito charmosa e muito vaidosa. Ela adorava limpar as suas pintinhas, ela gostava de passar batom, blush, sombra. Toda vez que ela ia passear, ela tinha que se arrumar. Um dia, Joaninha foi se olhar no espelho. Deixa eu ver, eu quero passear. Então, preciso ver se estou bem linda. Mas, mas, mas o que está acontecendo? Ah, não, está faltando uma pintinha. Sim, tinha sumido uma pintinha da Joaninha. Coitada, a Joaninha ficou desesperada. Mas como? Como vai sumir uma pintinha? Não é possível. Onde será que eu deixei ela cair? E foi procurando por todo lugar. Aqui não está. Aqui. Ai, eu preciso ligar para os meus amigos. Eles precisam me ajudar. Então, Joaninha foi ligar. Caracol, formiga, barata, borboleta, todos. Vocês podem me ajudar. Eu perdi a minha pintinha. Vê se está por aí. Às vezes eu esqueci em algum lugar. Tá bom. Tchau, beijo. E aí, Joaninha esperou, esperou. E de repente, a campainha tocou. Blim, blum. Era a borboleta. Que veio toda linda voando. Borboleta, borboleta. Você achou a minha pintinha? Não, não. Eu achei uma caneta. Oh, não. E Joaninha continuou esperando. Esperou, esperou. E a campainha tocou. Blim, blum. Era o senhor Caracol. Senhor Caracol. Ai, senhor Caracol. Você encontrou a minha pintinha? Não. Não, não. Eu não encontrei a sua pintinha. É. Eu sou o Caracol. Mas sabe o que eu encontrei? Um lindo cachecol. Ah, o senhor Caracol só encontrou um cachecol? Ah, não. E a borboleta? Uma caneta? Quem será que será que agora pode me ajudar? Então a Joaninha esperou, esperou e a campainha tocou. Blim, blum. Era centopeia. Era centopeia. Centopeia, você encontrou a minha pintinha? Não, não encontrei não. Mas eu encontrei uma deliciosa geleia. Centopeia? Encontrou uma geleia? É. Hum, que delícia. Ai, Joaninha já estava desesperada. E agora? Quem será que vai encontrar a minha pintinha? Então apareceu o mosquito. Mosquito, mosquito, você encontrou a minha pintinha? Eu sou o mosquito. E não, não encontrei não. Eu encontrei um palito. Ah, não. Ai, borboleta encontrou uma caneta. O caracol encontrou um cachecol. Ah, o mosquito encontrou um palito. E a centopeia encontrou uma geleia? Hum, quem falta agora? Dona formiga, só falta ela. De repente, blim, blum. Era a dona formiga? Dona formiga, dona formiga. Você encontrou a minha pintinha? Não, não. Mas eu estou com uma dor de barriga. E saiu correndo a dona formiga. Ah, não. Dona formiga com dor de barriga? Era só o que me faltava. Ah, quem mais falta? Faltava ela, a dona baratinha. Não é a dona baratinha da história, é outra baratinha. E ela esperou, esperou, e a campainha tocou. Blim, blum. Dona baratinha, dona baratinha, você encontrou a minha pintinha? Sim, sim. Eu encontrei quando estava barrendo a cozinha. Então, colocou novamente a sua pintinha. Vamos ver. Ah, agora sim, ele está aqui. E os outros amigos voltaram para comemorar. O senhor caracol desfilou com seu lindo cachecol. A dona borboleta fez um desenho lindo com a caneta. A formiga não estava mais com dor de barriga. A centopeia comeu toda aquela geleia. O mosquito se equilibrava no palito. Era tanta alegria, era tanta gratidão. O que a Joaninha sentia era o seu coração cheio de alegria e cheio de felicidade. Então, ela reuniu todos aqueles amigos e fizeram uma grande festa na cozinha. Tchau! Tem mais alguém aí? Tem eu falar oi? Vamos ver. Enquanto eu guardo os meus personagens. Vitório, Laís. Laís, Vitório. Maria Clara. Maria Clara. João Gabriel. João Gabriel. João Gabriel. Quem mais? Será que a Mariana está aí? A Mariana da Pátia, que sempre me assiste. Então, vamos lá. Agora, eu vou pegar a história O Leão e o Ratinho. Espera aí, já vem. Era uma vez um leão muito valente e muito forte também. Ele era o rei da selva. Ele dava um rugido e todos os animais corriam de medo. Ele estava muito cansado um dia, já tinha comido bastante e resolveu dar um cochilo. Deitou no pé de uma árvore e começou a cochilar igual a roda andando. De repente, apareceu dois ratinhos. Espera aí. Deixa eu tirar aqui. Dois ratinhos. E eles estavam brincando, todos felizes. La, 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 la. Ei, vamos lá. Olha lá, parece bem fofinho. Ai, mas na juba do leão, ele está dormindo. Não tem problema. Ai, será? E se ele acordar? Se ele acordar, a gente foge. Ai, vai ser muito legal. Hum, é. Vai ser mesmo uma aventura. E os dois ratinhos começaram a brincar na juba do leão. Eles iam para cima, eles iam para baixo, eles se enroscavam na juba e ficavam todos felizes lá brincando. De repente, o leão acordou. O outro ratinho já tinha ido embora. E o leão frenteu pelo rabo, espera aí, esse outro ratinho que acabou ficando para trás. Ai, o ratinho pediu muito, muito, por favor, não me coma. Nós estávamos apenas brincando. Ai, quem falou que a minha juba é parque de diversões? Ai, por favor, eu estava brincando com meu amigo. E onde ele está? Ele fugiu, mas eu te peço, por favor, não me coma. Um dia eu posso te ajudar, eu posso. Me ajudar? Ora essa, era só o que me faltava. Um ratinho deste tamanho, falando que vai me ajudar. Eu posso sim, quem sabe um dia. Eu vou retribuir esse favor, por favor, por favor. Eu não estou com fome mesmo, acabei de comer. Então, vou deixar você ir embora. Vai, vai logo, antes que eu me arrependa. O ratinho saiu correndo agradecido por não ter sido comido pelo leão. E o leão estava lá, tranquilo, quando de repente, uns caçadores fizeram uma armadilha e... Ah, socorro, socorro, prenderam o leão numa corda. O leão caiu direitinho na armadilha dos caçadores. Enquanto isso, eles foram almoçar e deixaram o leão lá. O rugido foi tão alto, mas tão alto, que todos da floresta ficaram sabendo o que estava acontecendo. O macaco, uu, huh, ha, ha, vocês viram? Vocês viram? O leão está preso. Arara, papapá, sim, nós vimos, ele está preso, ele está preso. Como todos ficaram sabendo, o ratinho também ouviu Será que é aquele rei da floresta? Ele está precisando de ajuda! Isso mesmo, eu vou ajudá-lo E o ratinho correu para retribuir aquele favor de não ter sido comido Eu posso te ajudar? Não pode não! Eu estou frito, estou morto e estou perdido Espere um pouco, vou roer toda a corda E uma hora ela vai ceder, espere um pouquinho Isso não vai adiantar, você é tão pequeno Calma! E o ratinho foi roendo, foi roendo, uma parte foi saindo e de repente Oh, estou livre! Estou livre! Ele agradeceu tanto o ratinho, mas tanto que a partir daquele dia Ele deixou até o ratinho brincar na juba dele com outros amiguinhos E eles se tornaram grandes amigos O leão e o ratinho Fim! Esta fábula é do Exopo E sempre uma fábula tem uma moral da história no final Qual será a moral da história? Vocês sabem? A moral é que nem todos, nem todos os grandes e fortes são poderosos Às vezes os pequenininhos também Esse foi o caso do ratinho E às vezes a ajuda sempre vem da pessoa que a gente menos espera Ou do animal que a gente menos espera, né? Então essa é a história do leão e o ratinho Fim! Mais alguém aí pra eu falar oi? A Ayla A Ayla? Pátio, Gui Gui! Oi, Gui! Gui! Quem mais? Quem mais? Meus aluninhos? Tem alguém aí? O Fê, né? Já tinha falado William Pedro William Pedro Eduardo 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 Ah, Eduardo Achei que ia ser o Edu Eduardo Beijo Obrigada, viu? Quinta-feira tem mais, tá bom? Mais histórias pra vocês Gui, Arthur Gui, Arthur Uhul Se vocês querem ouvir outras histórias Ou até as histórias que eu já contei uma vez Ou que está lá no canal Vocês podem colocar no comentário que depois eu vejo Tá bom? E o meu canal está com 904 inscrições Falta pouco pra mil Já pensou? Ter mil inscritos no meu canal Quer dizer que as crianças estão gostando da história Das histórias E amanhã tem história nova Amanhã a história é Este livro está cheio de monstros Não esqueçam de ver, tá? Tem que apertar lá Como chama, Clara? Sininho lá É Tem que apertar o sininho lá Toda vez que tem vídeo novo Avisa, hein? Tá bom? Mais alguém que me manda beijo? Liz Davi Liz Davi Maria Maria Clara Maria Clara Eu não vejo, viu, gente? Por isso que ela tem que falar Pronto Pronto Um beijo E até quinta-feira Tchau